Estamos podendo fazer o asfalto porque você conseguiu essa obra tão importante e tão sonhada para Barreiras, junto ao governo do Estado, foi a Jusmarie como prefeita que teve essa coragem. E é por isso que hoje nós estamos podendo, Jusmarie, como foi o caso aqui no ano passado da Santa Luzia, já de fazer um quarteirão todo de pavimentação asfáltica, porque já tinha um saneamento básico. Mas Jusmarie também, em 2010, quando prefeita, assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal e era um valor bem significativo. E Jusmarie começou a obra, mas infelizmente o ex-gestor não deu continuidade. Nesse bairro da Santa Luzia, meu amigo Alcione, que era para ser construído o canal, ser feito pavimentação, construção de casas populares, micro e macro drenagem, melhorias de unidades sanitárias e o tão sonhado canal da Baixada da Santa Luzia vai ser começado a construção dele. Com esses recursos que você assinou lá em 2010, desse convênio com o Ministério das Cidades. O Céu lá na Cascalheira, uma outra obra iniciada quando o prefeita de Barreira Jusmarie, o ex-gestor também deixou parado. Estamos dando continuidade, Jusmarie. Esperamos, talvez, já no final deste ano, estar concluindo aquela obra tão importante para o esporte, para o lazer, para a cultura daquele povo sofrido ali da Cascalheira. Esse pequeno resumo que eu fiz desta mulher, que tem feito muito, não só por Barreiras, mas por toda a região oeste da Bahia, e que agora está pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa. E nós temos certeza que, pela vontade de Deus e pela vontade do povo de Barreiras, do povo da Santa Luzia, do povo da região oeste da Bahia, ela voltará a nos representar lá na Assembleia Legislativa.